Eu tenho um rachinho no interior É ver com um cantinho sobre as orações Eu tenho um santinho que é meu protetor Esse meu rachinho tem cheiro de flor Só falta você pra me dar amor Eu tenho um curral com as vaquinhas Tem leite só branco Eu tenho um roçado com vários açores E peixes pulando Eu tenho um juazeiro Um pé de mangueira Uma goiabeira e um cajuleiro Eu tenho um algarol É onde os passarinhos cantam todo dia E é o dia inteiro Eu tenho um rachinho no interior Reza um cantinho só pras orações Eu tenho um santinho que é meu protetor Esse meu rachinho tem cheiro de flor Só falta você pra me dar amor Eu tenho um chiqueiro com os cabritinhos perto do terreiro Eu tenho um quintal com o pato e galinha e o rei do poder Eu tenho um cantinho com os cabritinhos Eu tenho um cantinho com erva e cidreira Entre o erva doce, endro e muçambê Os raios do sol, o brilho da lua Eu tenho um cantinho com os cabritinhos Eu tenho uma janela do lado do leste Meu ventilador Eu tô no chato de fogo e eu sendo de raliz Eu vivo sem dor Lá eu falo pro mole, que nem o xente Embalando a rede que a vida me tem Não me faltam cordas, tempo armador Só faltam você pra deitar mais vezes Não me faltam cordas, tempo armador Só faltam você pra deitar mais vezes Eu tenho um rachinho no interior Peza de um cantinho sobre as orações Eu tenho o santinho que é meu protetor Esse meu rachinho tem cheiro de flor Só falta você pra me dar amor Você me achou muito bem verdinho É verdade? É muito bem verdinho Eu tenho um rachinho no interior Eu tenho um rachinho no interior